Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Oh, 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 oh É tá te pique Aham, aham Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Oh, 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 oh É a parte pique Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Veja outras botas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Veja outras botas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Eu tenho certeza que se eu tivesse seu perfil Tinha dado certo É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Bem que eu queria É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Bem que eu queria É que seu perfil De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite mais nada Não combina com minha vida calma Não combina com minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Se meus olhos tirassem foto das poses que você faz Eu nem piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce e leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo Pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Sou pra você Oh meu amor eu vim aqui Sou pra te ver Meu coração fez um fã clube Sou pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Sou pra você Oh meu amor eu vim aqui Sou pra te ver Meu coração fez um fã clube Sou pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu Sou eu Sua fã número um sou eu Sou eu É Tati Pinker Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo Pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Sou pra você Oh meu amor eu vim aqui Sou pra te ver Meu coração fez um fã clube Sou pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Sou pra você Oh meu amor eu vim aqui Sou pra te ver Meu coração fez um fã clube Sou pra você Depois do show na cama que cê deu Sua fã número um sou eu Sou eu Sua fã número um sou eu Sou eu Falou que não voltava mais pra mim Tentou até formar um casalzinho Espalhou pras amigas que o seu maior erro fui eu E quando bate a pete cê percebe que nunca me esqueceu Cuspiu num prato que comeu Eu E quando dá saudade Me chama no zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo 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 Fora mais de som ferinha É Tati Pique Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo E quando bate a pele cê percebe que nunca me esqueceu Cuspiu no prato que comeu E quando dá saudade me chama no zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo E quando dá saudade me chama no zap pra fazer gostoso Errou uma vez e quer errar de novo Errou uma vez e quer errar de novo Oh, se errar de novo Cê não acha que tá um pouco tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar, é amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que fazer amor na despedida Olha, eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu sei direito Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desenhar E vai que amanhã E vai que amanhã eu apareça por lá Repertório novo Repertório novo Apaixonando os corações, bebê É Tati Pinker Mas peraí, tá ligando pra mim porque Entendi que fazer amor na despedida Olha, eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu sei direito Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem seu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desenhar E vai que amanhã eu apareça por lá Repertório novo Repertório novo Apaixonando os corações, bebê É Tati Pinker Ei, bebê Eu estou aqui pensando como tudo começou E lembrei Da nossa primeira vez Noite linda de amor Você chegou bem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo Beijou meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Meus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer É Tati Pinker Um mês sem você O meu corpo fica mal Falto só enlouquecer E chorei Ao olhar no celular As mensagens entre nós Você chegou bem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo Beijou meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Os beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Os beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Apaixonando os corações, bebê Hoje lembrei de ti Ao acordar Peguei meu celular Para te falar Ao digitar parei Não vou mandar Você tá bem e eu Não quero atrapalhar Com você vivi grandes momentos Foram curtos, mas foram intensos Suficientes para amar Foi tão bom ter te conhecido Para sempre levarei comigo Pra sempre eu quero te amar Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Você tanto me amou Amei você Mas o destino Mas o destino Mas o destino não Quis acontecer Nunca vou te esquecer 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 Duas pessoas enganadas Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na despensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu to sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobri Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Que eu to sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na despensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não, na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela É a de pique Aham, aham Fico feliz quando você cruza a porta Já deixei tudo arrumado para o nosso sininho e pipoca Já deixei pausado na Netflix O filme que você mais gosta É tanto beijinho, é tanto chameguinho É beber pra lá, é beber pra cá É tanto grude e quem tá de fora Fala que é tanto amor que chega a enjoar Vem meu bebê, vem gogo dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra nanar Vem meu bebê, vem gogo dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra nanar E depois eu te coloco pra nanar Fico feliz quando você cruza a porta Já deixei tudo arrumado para o nosso sininho e pipoca Já deixei pausado na Netflix O filme que você mais gosta É tanto beijinho, é tanto chameguinho É beber pra lá, é beber pra cá É tanto grude e quem tá de fora Fala que é tanto amor que chega a enjoar Vem meu bebê, vem gogo dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra nanar Vem meu bebê, vem gogo dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco pra nanar E depois eu te coloco pra nanar Objetivo da vida Encontrar o Cabeça Branca Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de padrão, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lanche é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de padrão, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lanche é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece É Tati, é bem que Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa, alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno, como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta, aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo, preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer, deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor, tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer, deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor, tá se tornando estranho te chamar de amor Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa, alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno, como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta, aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo, preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer, deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor, tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer, deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor, tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer, deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor, tá se tornando estranho te chamar de amor Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que eu fiz Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, latige Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, latige Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, latige Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora pra se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos se levou, levou, levou Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Eu vou falar da minha companhia Não me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Então, antes de ir Então, antes de ir